Dr. Renato Silveira, estou com um problema hormonal, meu cabelo não para de cair, eu sinto um cansaço que nunca passa, não tenho energia para nada, não consigo perder 1kg se tem. E toda vez que vou no médico, ele me pede exame de sangue, eu faço e ele diz que está tudo bem. Dr. O que está acontecendo comigo? Tenho 54 anos de idade e não menstruo mais. Maria, eu quero te dizer uma coisa, você vai precisar de maca peruana, você vai precisar de folha de amora, você vai precisar de 300ml de água, além disso, provavelmente, você deve estar com ondas de calor, você deve estar também sentindo alteração no seu humor, consequentemente, você deve estar sentindo o seu corpo com casco. E eu vou te ensinar aqui como reduzir esse sintoma hoje, em 3 dias, você vai melhorar desse sintoma. Mas eu vou te explicar aqui exatamente o que está acontecendo com você nesse momento e como resolver esse problema de uma vez por todas. Porque se você não souber, o que vai acontecer? Você vai de médico em médico, você vai tomar remédio para ansiedade, você vai tomar remédio para depressão, você vai tomar remédio para emagrecer, você vai tomar remédio para queda de cabelo, enfim. Você vai entrar no sistema e dar indústria farmacêutica e estragar a sua saúde. Mas se você fizer do jeito que eu te ensinar aqui, eu vou te ensinar uma solução simples, uma solução eficiente, que em poucos dias você vai ter uma melhora rápida, eu tenho certeza disso. A receita que eu vou te ensinar aqui, ela é tão poderosa que ela não tem 20 anos, 10 anos, ela tem 3 séculos, tá? Os povos andinos já usavam ela para tratar TPM, para tratar menopausa, para tratar vadiga e um tanto de problema. Então, esses sintomas que você está sentindo aí, eles não são nossos. Os nossos avós já passavam por eles, mas os nossos avós, se bobear, eles tinham mais recurso do que a gente para resolver a coisa com saúde, né? Então você vai preparar hoje na sua casa, na sua casinha aí, já olha para a cozinha, uma infusão de algumas ervas, tá? De algumas plantas, cada uma focada em tratar um problema, que você me falou aqui. E todas elas juntas vão se tornar um verdadeiro elegir aí de saúde, tá? Mas antes que eu passo a receita para você aqui, eu quero que você entenda bem o que está acontecendo com o seu corpo. Isso aqui é como se nós dois estivéssemos sentados frente a frente, eu estou dando a oportunidade de outras pessoas com esses sintomas também melhorar a saúde. Então, você que está me assistindo aqui, que não conhece, você pode deixar a sua pergunta aqui também, que eu, Dr. Renato Silveira, sempre respondo as perguntas de vocês aqui em forma de vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Dr. Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha, sou especialista em nutriendocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro, sou também farmacêutico desenvolvedor de fórmulas, especialista em medicina naturalista, já desenvolvi mais de 10 mil suplementos e cosméticos, e hoje temos mais de 100 mil alunas no mundo todo que recuperaram a autoestima e a saúde. Eu tenho certeza que você está me assistindo aqui, você também pode conseguir recuperar a sua saúde. Aliás, eu te desafio a recuperar a sua saúde. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever no nosso canal aqui, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Por que compartilhar esse vídeo aqui? Porque através desse vídeo você pode ajudar muitas pessoas. Tem gente sofrendo agora, tomando medicamento, tomando remédio, mas você pode mudar a vida dessa pessoa. Então, quero te pedir, compartilhe por favor essa receita agora, esse vídeo agora, nos grupos de WhatsApp com o máximo de pessoas possíveis. É de graça, não custa, tá? Corre lá e pega papel e caneta para você aprender isso de uma vez por todas, ou você vai ser refém de problemas hormonais. Não é segredo para ninguém, né? Que a menopausa é aquele período em que a mulher deixa de menstruar. Mas não é como se o corpo acordasse um dia e simplesmente ele pensasse assim, hum, eu vou parar de menstruar hoje, eu não quero menstruar mais, tá? Acontece tantas atividades bioquímicas que o seu corpo, ele passa por mudanças, que ao mesmo tempo ele não aguenta suportar essas mudanças e ele começa a ter sintomas. O que que acontece no seu corpo quando, por exemplo, quando você faz a menopausa? Imagine que desde a sua primeira menstruação, seu organismo, ele tinha um estoque, ele era uma fábrica que tinha um estoque de hormônio de reprodução. Você tinha hormônio aí para se reproduzir. Esses hormônios, eles te davam o quê? Energia, disposição. Eles mantinham tudo reguladinho. Porque teu corpo estava pronto para gerar uma vida e convenhamos que isso faz com que você precisa estar com aquela energia lá em cima para gerar uma vida. Mas o tempo vai passando, chega um momento em que biologicamente você não vai mais engravidar. Então o que que acontece? O seu organismo, ele deixa de produzir essa quantidade de hormônios que deveria e aí começam a virar as dificuldades. Se quando você era mais nova, você conseguia dormir 12 horas de boa ou até você dormia pouco, mas já se sentia recuperada, hoje você já dorme mal. Seu sono não descansa, você não tem aquele sono reparador. Emagrecer era teta, era facinho. Você fechava a boca, já desinchava, já ficava com a cinturinha. Hoje você tenta, 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 tenta e continua se sentindo inchada. Isso tudo é como se fosse uma crise de abstinência. Teu corpo passou décadas acostumado a ter hormônios para te ajudar, mas agora ele está sem esses hormônios e não sabe o que fazer de jeito nenhum. Ah, doutor, então é só fazer uma reposição, tomar meus hormônios ali que está tudo certo. Não. Esses hormônios que você tinha à sua disposição no seu corpo, eles eram naturais. A maioria dos hormônios artificiais de hoje não são a melhor escolha. O que você precisa fazer é garantir duas coisas para corrigir isso. A primeira coisa é um estilo de vida com que você forneça para o seu corpo matéria-prima, que você entregue para ele a matéria-prima para que ele volte a produzir naturalmente esses hormônios. Para que biologicamente tudo volte ao equilíbrio. Então você precisa ensinar seu corpo a continuar ativo. Você precisa estimular seu corpo a voltar a produzir o que ele já produziu um dia. Com isso você vai começar a se sentir mais óbvio. E depois o que você tem que fazer? Você precisa de cuidar principalmente da qualidade do seu sono. Se você não dorme bem, você vai ter um desequilíbrio hormonal relacionado com o cortisol. E a gente tem um grande problema do cortisol. O cortisol ele é inimigo da sua progesterona. O que é progesterona? Você tem vários hormônios sexuais, mas eu digo que a progesterona é um hormônio importantíssimo na sua menopausa ou em qualquer crise hormonal feminina. A progesterona te protege de câncer de mama, a progesterona te protege de queda de cabelo, a progesterona te protege de cisto, de cisto nos ovários, de cisto nas mamas e de muitos outros problemas que a mulher tem. Então quando você tem uma boa noite de sono, boa noite de sono não significa dormir muito. Boa noite de sono significa você dormir e o seu corpo renovar, o seu corpo restaurar. Quando o seu corpo restaura, quando o seu corpo descansa, você volta a produzir progesterona. Mas hoje, com certeza, você está com sintomas extremamente agudos. Você está sofrendo. Então eu quero te passar aqui, primeiro, uma raiz que vem lá das terras altas do Peru, que é conhecida como maca peruana. Ela é considerado hoje um super alimento que tem uma lista gigante de benefícios para a sua saúde. Por quê? Ela é rica em vários nutrientes que a gente chama de essenciais. Esses nutrientes que possuem nela são essenciais, por exemplo, para a fabricação de hormônios. Ela tem matéria-prima para a produção de hormônios que o seu corpo precisa. Ela tem vitaminas, ela tem aminoácidos, ela tem fitoquímicos. Mas o que realmente se destaca na maca peruana que vai te ajudar imediatamente é o que a gente chama de fitoestrógeno natural. Que é o quê? Compostos que fazem o mesmo papel que o seu hormônio fazia. Porém, ele é natural. Então, a maca peruana vai entrar nessa receita e vai te ajudar muito como um estimulante natural. Depois da maca, a gente vai usar o trevo vermelho. Trevo vermelho, ele é como se fosse o par da maca peruana. Ele é o quê? Uma planta que vem da Europa e também da Ásia. Mas também ele cresce aqui nas Américas, tá? Ela é carregada de fitoestrógeno. Ou seja, quando você mistura maca peruana com trevo vermelho, você potencializa a ação hormonal delas. E aí você consegue realmente reduzir os sintomas da menopausa rapidamente. Então, nós vamos colocar aqui uma colherzinha de chá do trevo vermelho seco, tá? E agora, tem um outro que eu gosto muito, que é a sálvia. Essa plantinha, ela não dá só aquele toque especial nos temperos, né? Mas ela também é uma verdadeira salvadora quando o nosso assunto aqui é aliviar os sintomas chatos que estão acompanhando você nessa fase da vida. Eu chamo a sálvia de super planta. Por quê? Ela é cheia de antioxidantes, de anti-inflamatórios naturais que combatem diretamente radical livre produzido, por exemplo, no seu sangue. Ela combate radicais livres diretamente no seu sangue. E isso causa o quê? Um processo anti-inflamatório no seu corpo. E você lembra que eu falei do sono aqui? Pois é, a sálvia ajuda você a dormir, que é incrivelmente. Ela não te dá sono, mas ela faz o seu sono ser aquele sono que descansa. Porque a sálvia, ela melhora a produção de GABA do teu sistema fisiológico. E o GABA, ele é como se fosse um freio. Ele reduz o seu estado acelerado. E aí você consegue descansar com muito mais facilidade. Para finalizar aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o hortelã. Por quê? Porque ele melhora a sua digestão. Quando você melhora a sua digestão, você consegue melhorar a absorção dos nutrientes. Além disso, estudos mostraram que a menta piperita ajuda você a combater aquelas ondas de calor e aquele suor que vem da menopástica. Então, bora para pegar essa receita aqui. Você está comigo? Você está comigo aqui? Você está comigo? Está todo mundo me acompanhando aqui? Você vai pegar um litro de água filtrada e colocar para fervor. Levantou a fervura, você coloca tudo lá dentro. Aí o que você vai fazer? Você vai baixar o fogo, tá? Deixar bem baixinho e você vai deixar ferver por 2 minutos. Aí você vai desligar esse fogo. Você vai deixar tampado por 10 a 15 minutos, descansando, para que libere todos aqueles ativos que a gente precisa. Passou 10 a 15 minutos, você coa e pronto. Você tem um verdadeiro elixir de combate à menopausa. Isso que eu te ensinei aqui é um remédio para você tomar 1, 2 xícaras por dia e ter uma melhora imediata. Melhor isso aqui do que qualquer outro tipo de hormônio sintético que você possa usar por aí, tá? Isso vai ajudar a reduzir os seus sintomas. Agora, doutor Renato Silveira, eu estou na menopausa. Eu preciso resolver esse problema. Tomei seu chá e melhorei. O que eu faço? Você tem que fazer exatamente o que eu te falei aqui. Você tem que recuperar a sua produção hormonal. Qual que é a primeira coisa que eu faço para recuperar a minha produção hormonal? Um verdadeiro detox. Detox de onde? Do seu intestino. Detox de onde? Do seu fígado. Quando eu desintoxico o meu corpo, quando eu começo a retirar do meu corpo toxinas que fazem o quê? Impedem a produção de hormônio natural. Aí eu faço a primeira etapa. Meu corpo está limpo. Segunda etapa. Eu vou colocar os nutrientes para o meu corpo voltar a produzir esses hormônios. Eu desenvolvi um protocolo que, modéstia à parte, é o melhor que você pode fazer se você estiver com esses problemas hormonais. Inclusive, eu tenho uma comunidade gigante de mulheres que estavam com o mesmo sintoma que você e conseguiu resolver. E eu quero você junto comigo. Então, dá uma olhada aqui nesse site que está aparecendo aqui. Eu também vou colocar na descrição do vídeo que aí eu tenho um convite para te fazer. Agora, vai lá fazer seu chá. Começa a beber o quanto antes. E não esquece. Vamos resolver esse problema seu junto. Você vai entrar nesse site que está aparecendo aqui. E eu vou te dar todos os detalhes lá. Entra aqui. E eu vou te dar todos os detalhes. E eu vou te dar todos os detalhes.